Nesse Natal, depois do desenrola, é preciso desenrolar a vida da gente e também as encrencas que se arrumou na política. É preciso desenrolar. O pai que está enrolado numa briga com o gelo, com o filho, com a filha, precisa desenrolar, acabar com essa dívida e voltar à família a viver em paz. Sabe, almoçar junto no Natal, no Ano Novo, fazer a ceia, sem brigar, sem discutir política. Sabe, na hora que a gente junta a família, a gente não tem que saber quem é flamenguista, quem é coritiano, quem é gremista, quem é internacional, quem é Paysandu, quem é Remo, sabe, que é Corinthians ou Palmeiras. A gente não quer saber. A gente quer saber que a gente tem família. É tão fácil ser bom, gente. E se você não tiver endividado, se você resolver o seu problema, você enrola a sua dívida. E se você for no FIED, para resolver o seu problema, para resolver o problema do seu futuro, você vai perceber que vale a pena perdoar aqueles que te ofenderam. Sabe, não leve muito a sério. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falava assim para mim, olha, eu tinha dois sobrinhos, que eram as pessoas que eu mais gostava, durante o processo eleitoral, eles viraram a cara comigo e não conversam mais comigo. Eu falei para ela, procure eles. Procure eles, não discuta política. Se ele quiser discutir política, não discuta. Se eles forem fanáticos, deixa eles serem fanáticos. Mas discuta outras coisas, outras coisas, porque é importante a gente reagrupar o Brasil. Reagrupar. Nós não queremos que todo mundo seja igual. Nós queremos que todos nós nos respeitemos. É isso. E se você estiver desenrolado na política, estiver desenrolado na família, estiver desenrolado na sua dívida, cara, vai ser tudo o que o Brasil precisa para que a gente tenha um 2024 muito importante.